Rapaziada, é o seguinte, estamos simplesmente indo no drive-thru às 3 da manhã A Natália me desafiou pra ir lá porque eu tava deitado, dormindo praticamente E aí ela falou, amor, eu duvido que a gente vai no drive-thru agora às 3 da manhã Inclusive pensando bem, eu tô achando que você me desafiou a isso só porque você quer comer um sanduíche agora Não, não, imagina Mas ela sabe que eu vou cumprir esse desafio, então vamos no drive-thru às 3 da manhã Amor, a gente já veio outras vezes 3 horas da manhã no drive-thru É, amor, só que sempre é meio assustador, né? Ah, sinceramente, eu achava mais assustador antes Eu acho que, sinceramente, tô bem tranquilo pra ir no drive-thru às 3 da manhã hoje, tá? Chegamos! Estamos agora no drive-thru às 3 da manhã E, mano, por incrível que pareça, tem dois carros na minha frente, mano Sério, eu achei que essa hora da noite não ia ter ninguém no drive-thru Só que eu acho que como é final de semana, a galera acaba vindo comer um sanduichinho, né? Amor, eu duvido você ir pra casa andando às 3 da manhã Ah, até parece, né, amor? Você acha que eu vou agora sair do carro e ir andando pra casa às 3 da manhã? Isso aí eu já não vou fazer não, tá? Vamos no drive-thru aqui mesmo que tá ótimo Obrigado, mano Aê, nosso lanche chegou! Tá vendo, meu amor? Desafio cumprido! Rapaziada, olha como são as ruas nessa hora, mano Tudo fechado, ninguém anda na rua direito E o vidro do carro tá muito sujo, agora que eu percebi É, vou levar ele amanhã pra lavar Olha isso, mano, tudo fechado Não tem absolutamente ninguém andando na rua agora Rapaziada, chegamos em casa já E, mano, eu esqueci de mostrar pra vocês uma coisa que chegou aqui em casa Chegou aqui em casa essa pista, olha que da hora o que é que dá pra fazer É pra brincar com os skatinhos, tá ligado? E aí, tipo assim, esses são aqueles tech decks, né? Que a gente brinca no canal e tudo mais Só que o legal dessa pista é isso aqui, ó Quando você ativa, a pista se mexe Inclusive tem que mexer pro outro lado Porque isso! E aí, você pode colocar o tech deck, ó E ir brincando, ó Olha que legal Uh, uou Ó, uou Ó, ó, ó Que da hora, mano Dá pra fazer corrimão Dá pra fazer um monte de coisa, mano Amor, por que você tá brincando também? É muito legal Enfim, deixa eu continuar brincando aqui Galera, é o seguinte Eu tô aqui no estúdio agora E o Breno tá ali brincando com o tech deck E olha só o que eu encontrei Esse boneco aqui, mano E esse aqui, pelo visto, é aquele boneco que o Breno E fica muito assustado E eu tô pensando o seguinte E se esse boneco for como se fosse o Breno? Por isso que ele fica aparecendo toda hora perto do Breno Então tudo que eu fizer com o boneco Vai acontecer com o Breno também Amor! Eu tô pensando em testar uma coisa com esse boneco Amor, o que você tá fazendo com esse boneco aqui? Onde que ele tava? Ah, ele tava ali no estúdio Tá, então vamos jogar fora Não Jogar fora, amor Não é pra esse boneco estar aqui, não Não, amor Eu não quero jogar fora Eu quero testar uma coisa com ele agora Amor, para de brincadeira, tá? Vamos jogar esse boneco fora Não O que é isso? Você levantou o braço dele? O que que tá acontecendo? Eu acho que funciona Como assim? Eu não tô entendendo O que que você tá fazendo? Amor, para com isso, tá? Não, eu tô brincando Eu não quero brincar Vamos jogar esse boneco fora Vai achando que eu vou jogar ele fora Algum tempo depois Galera, eu vou usar o boneco de novo com o Breno Olha só Ele tá bem ali, ó Se preparando pra comer Meu bem! Oi Ah não, meu bem Não vem com esse negócio de novo, não É... Que isso? Amor, para com... Que isso? Pronto, tá? Ah, é... Que isso? Meu bem, eu tô falando sério Eu não tô brincando com você, tá? Deixa eu comer Tô deixando Pode comer Vai, come Eu não quero mais Para Desce esse braço, amor Não vou descer Desce esse braço, amor Não Tá bom Ah, é... Onde você... Onde você tá indo? O que você tá fazendo? Eu não quero mais Vem cá com você Ah Tá, eu abaixo Pronto, pronto Meu bem, já abaixei Sério Tá chato isso já, tá? Dá licença também que eu vou jogar Amor, amor, amor Calma aí, amor Agora eu não posso Ah, é? Nossa, meu bem Tá cheio de esqueleto Pois é É Que isso? Acabou, peraí Acabou, o esqueleto tá ali O ar, o ar, ele chegando Meu Deus do céu Amor, preciso mexer Sério, abaixa os braços Não, vou abaixar Abaixa os braços Meu Deus Eu não preciso pegar o mouse Não 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 Olha ali, o esqueleto tá contra a aranha Agora ele vai virar pra mim Meu Deus, tá muito perto Não, não, não Não, amor Não Amor, por que você fez isso? Pronto, agora eu já abaixei Amor, sério Não, eu perdi tudo, mano Eu tava com a espadinha de ferro Eu já tava com a picareta Eu já tava com um monte de coisa Pois é, não quis me dar atenção Eu usei o boneco E é isso, tá? Tchau, meu bem Tchau Seguinte E lambei de novo, amor Isso tá bem divertido Olha lá, ó Vem, gente, brincar aqui, Teddy Não, amor Isso, não pode fazer isso Amor É sério Não faz isso Vem, aqui, ó Não, não Em cima de mim, não Vem, Teddy Pula Pula, Teddy Não, não, não Vem, Teddy Aqui, ó Vem, Teddy Vem, Mike Sai Meu Deus Ele tá te lombando Amor, deixa eu voltar com o braço Deitou Deitou Meu Deus do céu Ele tá em cima de mim, velho Amor, sério Deixa eu voltar Ah Meu bem, tá muito legal Deixa eu voltar, sério Amor, volta os braços, amor Vem, sério Eu não quero mais fazer isso Sério, tá chato já Meu bem, tá chato pra quem? Tá chato pra mim Eu não consigo jogar Eu não consigo comer meu sanduíche Eu não consigo nem brincar com meus cachorros, cara Tá bom Vou abaixar agora Mas me aguarde ainda essa noite, viu? Não, me aguarde de nada, tá? Não volta aqui, não Ah, meu Deus Olha isso, gente Eu acho que brinca ainda Meu bem O quê? Já tá indo dormir? Já cansei hoje, né? Inclusive, era pra você estar dormindo também Porque já é quase quatro da manhã A gente tá acordando até agora Porque eu vou até tirar esse relógio Porque eu não sei nem o que que eu coloquei pra dormir, entendeu? Meu bem, você já tá indo dormir? Mas e se eu te colocar agora pra dormir de cabeça pra baixo? Ah Não vou fazer De cabeça pra baixo É pra ficar de cabeça pra baixo É, meu bem Então agora eu vou revelar, tá? Na verdade, esse boneco não manda nada do que eu vou fazer Eu tava fingindo, amor Eu tava fingindo que esse negócio me comanda, tá? Eu queria ver até onde você ia E pra te mostrar que esse boneco não tem nada a ver Não é o que ele faz Que eu vou fazer também Mas como assim? Eu pensei que tinha tudo a ver Não, meu bem Você tá enganada E outra coisa Não é pra gente ficar brincando com esse boneco, amor Porque esse boneco Eu não sei nem como é que ele veio parar aqui em casa Eu tô achando até que você tá me trolando E é você que tá colocando esse boneco aqui em casa Entendeu? Pra parecer que ele veio sozinho aqui pra casa Meu bem, claro que eu não ia fazer isso Eu não ia fazer isso Mas agora a gente tem que jogar ele fora Eu tinha jogado ele no lixo Eu não sei nem como é que você achou esse negócio aqui Era pra ele estar no lixo Você achou aonde? Ué, eu achei no estúdio Como assim no estúdio? Não era pra ele estar lá, velho Não era pra ele estar lá Ele tava no lixo Tá vendo? Ele já foi parar no estúdio Não sei como Você não tá por trás disso não, né? Meu bem, claro que eu não tô por trás disso Mano, isso tá estranho Isso tá estranho de novo Vamos jogar isso fora, tá? Vamos jogar esse boneco fora de uma vez por todas E vamos torcer pra ele nunca mais aparecer Como será que esse boneco foi parar no meu estúdio? Isso é o que eu tenho que descobrir Tchau